Fala galera, eu sou o Felipe Sambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu backflip Sem dúvidas nenhuma, essa é uma das manobras que as pessoas mais me pediram aqui no canal O backflip Cara, eu relutei de fazer esse vídeo de backflip porque eu realmente não sabia explicar Tanto que eu nem sei um passo a passo, não sei assim dar a receita do bolo Por isso esse vídeo vai ser um bate-papo E aí eu me mudei aqui para Florianópolis para trabalhar na Go Roller E tem uma pista irada aqui, vocês estão vendo os vídeos E aí eu consegui voltar a fazer backflip E lembrei de algumas coisas que eu faço mandando backflip Falei, cara, eu acho que então chegou a hora do vídeo tão esperado Que todo mundo quer o vídeo de backflip Então esse vídeo vai ser sem dúvida nenhuma um bate-papo com vocês E para começar esse bate-papo Eu queria dizer para vocês assim Que não tem como eu dizer Treine backflip na piscina Treine backflip na areia Porque eu não sou referência para isso Eu não mando, eu não mando parado na piscina Eu não mando na areia, eu não sei mandar backflip Na praia já mandei algumas vezes Na água as pessoas me jogando assim Mas então eu não posso chegar em vocês e falar Treina backflip na areia Ou treina na piscina Entendeu? Que, claro, ajuda se você treinar Mas no meu caso, né Do jeito que eu aprendi Não foi necessário E aí, como que eu faço? Eu uso totalmente a rampa Eu uso totalmente a rampa E desde sempre, desde que eu aprendi Foi um backflip Para frente e baixinho Para varar rampa Como assim, ó Varando rampa Uma de grau e uma mesa Olha aí E aí você pode perceber que ele é baixinho Mas ele vara perfeito E volta na mesa perfeito Muita gente da backflip Manda altão E não consegue ir para frente Para no lugar Então, vocês vão perceber Que os meus backflips são bem baixos E aí, o que que eu penso? O que que eu sinto? Vocês podem ver Em câmera lenta aí Que o meu pé Ele passa pelo coping Quando eu estou saindo da rampa Eu já estou praticamente metade De um backflip Eu uso totalmente a rampa Totalmente a rampa E aí é Agrupar o joelho E não se abrir De nenhuma maneira Agrupar o joelho Cara A gravidade vai te girar E vai te pôr para baixo É... O que você tem que pensar É usar toda essa força inicial Da rampa Você sair da rampa Já praticamente deitado no ar Não vai faltar quase nada Vai faltar você Só olhar para trás E aí Você tem que tomar Alguns cuidados Você pode ver no slow motion aí Que sai Às vezes não sai bem Um backflip Sai praticamente um flat spin Ou olha um pouco para o lado Você tem que entender É... Quando sair Não olhar para nenhum dos lados Olhar para trás mesmo Saiu Olhou para trás E agrupou E é dessa forma Com o que eu faço Eu uso muito mais A gravidade inteira Da rampa com grau E só me agrupo Não tem... Entende? Não tem um segredo É muito de você Colocar o capacete Tomar a coragem E fazer E aí você vai aperfeiçoando Você vai aperfeiçoando Muita gente Chama dois amigos E cada um fica de um lado E tenta E se ele não girar A pessoa segura Se você tem amigo No teu rolê aí Você pode mandar A primeira vez Fiz o backflip Dessa forma Para quebrar esse gelo Mas é isso galera Foi realmente um bate-papo Nem gostaria de dizer Que isso foi um vídeo De dica de manobra Porque é mais uma conversa De como eu mando Backflip E tentar encorajar vocês A fazer também Vale ressaltar Que backflip Na minha opinião É mais fácil Que dar um 360 Cara É realmente Um dos giros Mais fáceis que tem Mas é muito glamuroso Todo mundo quer ver O cara de ponta cabeça Todo mundo pede mortal Então cara Não teve muitas dicas Realmente esse vídeo Não foi tão de dica Mas que esse bate-papo Vale para você Acreditar Ir lá E tentar um backflip Treina antes na areia Ou não Chama teus amigos Para te ajudar Mas tente o backflip E é isso Eu espero que vocês Estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Que eu gosto de fazer Para vocês Gostou? Curta Compartilha E não esqueça De acessar GoRoller.com.br E chama nós Na loja lá No Whatsapp também Até o próximo vídeo E aí